Olá pessoal que está assistindo o portal Olhar Dinâmico, hoje estamos em Caieiras, da Matabar, viemos conversar com um dos grandes comunicadores de Caieiras, Diogenes Garcia, obrigada por receber a equipe do portal. Eu que agradeço, estou pegando o microfone aqui, eu agradeço a presença de vocês aqui na minha cidade, Caieiras, agradecer o Alisson que é responsável pelo da Matabar, está uma delícia, está muito gostoso, e parabenizar o programa, o site de vocês, o Olhar Dinâmico, que começou pequeno e hoje está essa mega estrutura, que olha, eu acompanho você desde o começo, desde quando vocês começaram isso, e eu me sinto no lugar de vocês, era uma coisinha pequena e depois foi crescendo gradativamente, então parabéns para vocês dois, então ó, excelente aí. Imagina, nós é que temos que te parabenizar, para quem não conhece o Diogenes, ele tem uma página, uma página na internet, conhecida como a que se fala a verdade. E Diogenes, falando da verdade, conta para a gente como é que surgiu essa ideia de criar essa página no Facebook. Então, é a primeira entrevista exclusiva que eu estou dando, falando com o mega portal de como começou tudo. Aqui em Caieiras tinha um grupo que se chamava Caieiras, minúsculo, né, e lá a gente começava a bater papo, falar várias coisas, e aí eu era um pouco mais agressivo, né, aí assim, um do desse portal, ele era sobrinho do vice-prefeito, e aí eu comecei a achar uma postagem que era o carro dele estacionado no lugar errado, do prefeito, né, e eu joguei no grupo, e aí o pessoal começou a meter, né, o pau, né, falando assim. E aí o pessoal começou a me seguir, falar assim, pô, já pega mais maneiro. Aí como eu fiz? Eu falei, gente, vou sair desse grupo e montar o grupo Caieiras, aqui se fala a verdade. Assim, o grupo sempre foi de bom, né, eles sempre me respeitaram. E aí quando eu criei o grupo, começou com 200 pessoas. Meu, tranquilo, 200 pessoas numa cidade como Caieiras, 100 mil habitantes, né, e aí o grupo foi crescendo, aí eu fui pegando as coisas erradas da cidade, buraco, as pessoas estacionando no lugar errado, vereadores estacionando em vaga de deficiente físico. E eu falei, meu, por que eu não vou jogar isso na rede? Por que não jogar isso no virtual? E aí o pessoal começou a se identificar, começou a entrar no grupo e falar, ó, no meu bairro aconteceu isso, no meu bairro não cortaram mato, no meu bairro está abandonado. E ali virou uma voz, uma ouvidoria do município. E aí a gente começou a montar o grupo. Hoje ele está com 56 mil pessoas, a página está com 22 mil curtidas, mas já batemos o recorde de um milhão de alcance durante o mês. Então isso foi um sucesso. Hoje a região inteira acessa a minha página para saber o que ocorreu na estrada, o que está acontecendo em tempo real. Poxa, quase um milhão de acessos. E hoje, o que você acha que faz de diferencial da sua página, que atraiu tanto a atenção da população, que começaram a utilizar a sua página, né, para se comunicar dentro da cidade? Ao que você agrega esse sucesso? Olha, o sucesso foi a questão de falar a verdade. O pessoal falava assim, já que é para postar, mas posta com foto, posta com uma filmagem. Eu acho que contra fato, contra prova, foto real, não tem argumento. Pô, está ali, está sujeira no bueiro, está a praça mal carpintada, mal carpintada. Hoje eu estou mais tranquilo, hoje o grupo anda sozinho, hoje eu nem preciso entrar no grupo. Mas antigamente, né, em 2008, 2012, né, 2017, eu era pentelho. Hoje eu estou mais tranquilo, estou começando o ano assim, suave. Então, estamos aí, entendeu? Hoje eu acredito que a paz se tornou a voz do povo, a voz do morador da rua mesmo, do bairro, que fala a verdade. E, Diógenes, dessas reivindicações, dessas denúncias apresentadas pelo público, você consegue mensurar se teve resultados positivos? As pessoas foram ouvidas, né, esses problemas, algum deles foram resolvidos? Olha, antigamente era um pega-pareiro do meu grupo, uma barraqueira, que é o que o povo gosta, né, o povo gosta de buvuca. E aí hoje, hoje todos os vereadores, né, vamos falar, 80% dos vereadores entram no grupo e interagem com os munícipes. Isso que é bacana. Então, se tem uma coisa errada em tal bairro, aquele vereador, aquele reduto, responde a pessoa. O prefeito hoje, o Gerson, está bem assim, dinâmico, né, hoje ele responde as pessoas, já o anterior não respondia. Então, isso que deixava o pessoal meio bravo. Hoje não, o prefeito vai lá e mete a cara. O vereador vai lá e mete a cara. Claro, o presidente da Câmara, o Panelli vai lá e tem dó. Ele vai e responde, ó, é isso, é fulano, é aquilo. Então, isso que se tornou um diferencial. Isso, entre a Prefeitura, a Câmara e a população. Isso, claro, tem coisa que eles fogem, né, não dá para responder. Mas ele olha, esse é o diferencial, está todo mundo observando. Porque a mídia, muitas vezes, mexe com interesses públicos e, diga-se, políticos, né? Como você consegue administrar isso? Como você consegue, por exemplo, uma reclamação muito forte ou que envolve uma denúncia ou algum político, como que você consegue resolver isso de boa e continuar na mídia e estar aí vivo? Olha, a diferença aqui em Caeiras é uma cidade pequena. Minha mãe sempre foi envolvida na política, ajudava o pessoal, trabalhou no ponto de farmácia. E aí todo mundo me conhece. Então, os políticos hoje eram amigos dela. Então, hoje, eles me veem com assim, pô, aquele criancinha lá, pequenininha. Então, isso me tornou um respeito. Hoje, Caeiras, todo mundo conhece todo mundo. Então, eu tenho esse vídeo. Então, a gente sabe separar a amizade, né, de o político contra a pessoa. Então, é isso que dá essa diferença. Eu converso, tanto com o prefeito, com o vice, com os vereadores, presidente, vou lá na sala. Já bati muito neles, porque a gente tem que separar a amizade e a política. Eu não estou batendo em você como pessoa, estou batendo em você como político. Então, aí a gente conseguiu separar essas coisas. Ah, mas o John está tirando foto com o político. Mas, ele está numa festa, ele está amigo. Ele não é político ali, ele está como uma pessoa comum, entendeu? Então, isso você consegue diferenciar e eles aceitam. Tem hora que fica uma semana sem olhar na cara um do outro, mas depois ele está tudo conversando, normal. Mas, assim, o grupo não para. Ou de outro, pô, caiu uma coisa minha lá. Responda. Vai lá, interage. O canal está aberto, entendeu? Essa é a diferença. Você não pode ser oposição e, ó, deixar ninguém responder. Você tem que estar lá. Vai lá, responde lá, meu. O grupo está aberto. Essa é a diferença. Ó, você sendo o homem forte da mídia hoje aqui em Caeiras, a gente sabe que todo mundo conhece você, você é um cara super respeitado e um grande formador de opiniões. Como que é, o que você usa, qual critério você usa para você criticar ou resolver as coisas sem causar? Sem causar, numa boa, qual os cuidados que você toma quando você vai fazer uma crítica ou resolver alguma coisa? Ou cobrar de algum político, por exemplo? Eu simplesmente menciono aí no comentário, responda. Entendeu? Eu jogo lá no colo dele, ó. Caiu para você responder. Então eu não fujo da responsabilidade. Eu chego lá, menciono, fulano, ciclano. Responde aí, você é responsável por esse bairro. Entendeu? Então ele não tem saída, ele tem que responder. Essa é a diferença. Eu deixo de ser o amigo do cara e eu estou ali como um porta-voz, né? Falando, responde aí, amigo. Tinha um programa que era a Câmara vai até os bairros, né? Existe esse programa ainda aqui em Caeiras? Sim, é o Câmara Aberta, né? É uma ação legal que ocorreu durante essa gestão, que a Câmara vai até o bairro da cidade. E aí se torna o vereador mais próximo da população. E aí as pessoas podem reivindicar, acaba a sessão, as pessoas vão lá no vereador. Ou antes de começar a sessão, eles começam a falar, ó, meu bairro precisa disso, precisa daquilo. Tem como resolver? Então ali estão todos os vereadores. Então aqui não está um vereador do bairro, e sim todo mundo junto. E vai voltar sim, é que eles estão de recesso, voltam em fevereiro, se não me engano, na segunda semana. E bole tudo.